Fugiu de Alcácer Num labirinto com o seu cavalo real As bruxas e adivinhos das altas serras beiras Juravam que nas manhãs, cerrado nevoeiro Vinha Dom Sebastião Pastoras e trovadores das regiões litorais Afirmaram terem visto, perdido entre os pinhais É o rei Dom Sebastião Ciganos vindos de longe Falcatos desconhecidos Tentando ilumir o povo Afirmaram ser em eles É o rei Dom Sebastião E que voltava de novo Todos foram desmentidos, condenados às galés Pois nas praias dos algarmos Trazidos pelas marés Encontraram o cavalo Farramos do seu jibão Pedaços de nevoeiro A espada e o coração É o rei Dom Sebastião Fugiu de Alcácer É o rei Dom Sebastião E uma lenda nasceu Entre a bruma do passado Chama-lhe o desejado Pois que nunca mais voltou É o rei Dom Sebastião É o rei Dom Sebastião O rei Dom Sebastião É o rei Dom Sebastião vidor